Vamos falar um pouquinho de comandos, né? Pra vocês terem uma ideia, qual que é a dinâmica do jogo, como é que funciona? Eu coloquei algumas modificações, então sempre você vai jogar com 4 jogadores, sempre vai ser preenchido por bot, se você não tá com seus colegas aí, você pode jogar com os bot. E aí a loucureira é a seguinte, exemplo, né? Você tem que comandar esses 3 bots, né? Se você tá jogando você, você tem que comandar esses 3 bots. Então você consegue bolar estratégia, tá ligado? Você consegue falar pra esse, ô fulano de tal, fica esperando aqui, esse clano fica aqui, esse clano fica aqui. Os caras vão ficar em cantos diferentes matando os bichos. Ah, me segue, tropa. Os caras vão te seguir, tá ligado? Ah, tô me fodendo aqui, me ajuda. Aí, pô, os caras vão lá te ajudar. Pô, preciso trancar a porta. Os caras vão lá e ajudam você a trancar a porta, tá ligado? Então, tipo, esses bots, eles são um pouco inteligentes em algumas partes. Mas a hora que eles dão umas bugadas, eles ficam meio burros, aí você tem que ir lá, ô, caralho. Filha da puta. Presta atenção, eu sou desgraçado. Então essa que é a doideira. Então, uma... É... Todos os bots, eles têm nomes padrões. Bravo, Charlie, Delta e Alpha. Bravo, Charlie, Delta e Alpha. Então se você chamar um desses aqui, um vai atender e vai ser chamado de Alpha lá pro jogo inteiro, tá ligado? Que é esses anúnciozinhos aqui que vai aparecendo no começo do jogo. Eu me inspirei nisso aí, essa modificação. Eu fui inspirada muito... É... Como é que chama aqui desse jogo? Ah, Vigilante 8.2, tá ligado? Ah, o Visu. Mas a... A... O jeito de dar dicas durante as telas de espera, tá ligado? Ah, que jogo que dava dicas mesmo? Skyrim. O Skyrim dá dica, tá ligado? Eu falei, mano... Por que que os caras não usaram isso pra dar dica, tá ligado? De como jogar o jogo. Na época, né? Meu sonho era modificar esse jogo, cara. E hoje eu tô conseguindo modificar ele. Que... Tô até emocionado. Gosto pra caralho. Então é... É meio que isso. É... Voltando ao rolê dos bots. Você pode pegar o bot e falar assim... Ah... Me espera... É... Fica lá de servindo de cobaia. Enquanto isso, né? Fica por volta, assim... Matando os bichos, tá ligado? Dá pra fazer umas estratégias assim. Entendeu? Ou então... É... Juntar todo mundo num canto. Sei lá. Dá pra fazer várias coisas. O da hora é criar estratégia pra vencer, tá ligado? É essa que é a doideira maior. Que não é fácil. É difícil. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Eu vou colocar aqui... Uma fase... É... De teste, tá? Deixa eu ver, mano. Vou colocar um...